Bem-vinda a este Diálogo Santander. Estamos aqui um bocadinho hoje para falar sobre as soluções jovens médicos, mas antes de seguirmos por esse caminho, gostava de ouvir um bocadinho a Marta sobre a sua formação académica e o seu percurso até agora. Olá, obrigada pelo convite. É com muito prazer que eu faça esta sessão informal, esta conversa. Meu nome é Marta Cerqueira Silva, eu sou natural de Viana do Castelo e fiz o meu curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Hospital de São João. Sempre foi a minha ideia escolher aquela faculdade, ir para o Porto, ir para o São João e tudo correu da melhor forma, de tal forma que eu consegui mesmo entrar no São João. Fiz lá então uns seis anos, além do São João percorrei outros hospitais que o curso proporciona e conheci várias outras medicinas para além da Medicina do São João. Fiquei muito satisfeita com o meu curso. Escolheria de novo sem pensar duas vezes, escolheria o mesmo sítio sem pensar duas vezes e agora eu estou no ano comum, que é o ano em que nós passamos por várias especialidades, depois de acabarmos o curso, para tentarmos ter uma ideia mais certa da especialidade que escolher, que vai ser a especialidade do resto da nossa vida, do que vamos escolher para o resto da vida. Durante este ano para escolhermos no fim do ano, esta candidatura para este ano comum é feito de acordo com a média da faculdade e eu escolhi voltar a Viena. Então, saí da Viena para o Porto, fui sozinha e, portanto, voltei para a Viena para fazer o ano comum. Os meus pais gostaram muito da ideia, claro, e fiquei muito contente com esta escolha. Viena Castelo, eu adoro a minha cidade, já que conhecia o hospital, gosto muito do ambiente, gosto muito das pessoas e estou a gostar muito da carreira aqui. Acho que fiz uma boa escolha. Ser médica foi sempre um sonho desde pequena? Foi. Isso é curioso, porque quando era pequenina, eu gostava muito de brincar às bonecas, sempre, e os meus pais sempre repararam que eu queria era curar as bonecas, fingia que as bonecas estavam doentes e curá-las e levá-las ao médico. Eu gostava muito de brincar às casinhas e aos médicos. E eu tenho um livro, que eu nunca mais me esqueço, e tenho esse livrinho guardado, que é o meu livrinho de turma do quarto ano. E nós éramos 20 alunos e todos escrevemos num livrinho, um para cada o que gostaríamos de ser, quando fôssemos grandes. E na altura havia muitas hipóteses, todos meninos, muito engraçadas, mas eu escrevi, e foi curioso, além de ser médica, escrevi mesmo uma especialidade e dizia que queria ser pediatra. Desde pequenina que dizia que queria ser pediatra. A medicina está mesmo no coração e tem que estar, não é? Porque precisa mesmo de muita formação ao longo da vida. Nesse sentido, gostava de saber, como é que a Marta teve conhecimento desta solução Jovens Médicos do Santander? Eu e os meus colegas sempre, sempre pensávamos no grande exame, no exame final. Víamos, isto era mesmo por observação dos alunos mais velhos, alunos dos anos acima. Nós, antes de começar a estudar, tínhamos de ver a maneira como é que eles estudavam, o que é que eles nos aconselhavam para fazer o exame. E a grande maioria apostava em empresas que ajudam a estudar, por meio de aulas, por meio de outros tipos de sistemas, a ceder matéria, a ajudar a estudar, a fazer casos clínicos. E então, foi mesmo por aconselhamento das pessoas mais velhas que por aí já tinham passado e que se sentiam muito bem, tinham gostado muito da escolha e nos aconselharam. E então, nós todos juntos, foi um grupo de amigos, começamos a ouvir falar da solução do Santander. E então, começamos a nos informar um bocadinho. E então, essas empresas e o Santander disponibilizam muito bem esse tipo de informação. O site do Santander é muito intuitivo e nós ficamos logo esclarecidos. De qualquer maneira, eles disponibilizavam contacto para, no caso, termos algumas dúvidas, mas não foi preciso. Porque a informação era muito intuitiva, muito fácil de ler sobre a solução. Por isso, nós quisemos aderir, porque nos foi aconselhado, porque percebemos em que é que consistia e só nos trazia vantagens. Foi fácil, portanto, essa candidatura e mesmo depois a resposta do Santander também foi rápida? Sim, o processo, quando nós tivemos, é sempre um bocadinho mais tardio. Nós estamos sempre ansiosos pela solução, porque sabemos que existíamos. Mas essa solução só nos é dada, assim, mais à frente no tempo. Nós víamos que a solução iria chegar, nunca mais chegava. E, entretanto, quando chegou foi muito, muito simples. As instruções foram nos dadas. Eu até fui das primeiras a verificar, porque estava mesmo ansiosa, queria mesmo aderir à solução. E eu lembro-me que eu fui a primeira do meu grupo, até porque depois estive a ajudar uns colegas a fazer. Mas foi muito simples, foi preencher os documentos que nos indicavam no site, imprimir e depois integrar ao banco. E eu fui ao banco ao qual tinha o cartão da universidade e foi ao mesmo banco e foi super fácil. A Marta sempre trabalhou com o Santander, mesmo na universidade? Na universidade, sim, no primeiro ano. Já tinha ligação com o Santander quando fez a matrícula, provavelmente. Até foi mais fácil, porque depois foi só mesmo a troca dos cartões. Claro, claro. Que conselhos deixaria aos seus colegas que ainda não fizeram esta formação e ainda não tiveram acesso à solução Jovens Médicos Santander? Que conselhos deixaria para eles aderirem a esta solução? Ok. O principal conselho que eu dou, acho que é o mais importante, é procurar informação. É informar-nos, quer de pessoas mais velhas, quer a partir do site, quer a partir de qualquer fonte de informação que nos derem, informarmos e termos a certeza que temos toda a informação correta, que percebemos exatamente o que é que estamos a fazer e perceber as vantagens que este tipo de solução nos trairá no futuro. Marta, obrigado por esta disponibilidade. Espero que corra tudo bem na tua vida médica, uma profissão tão importante agora e sempre. Obrigada a eu. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada por assistir. Obrigado.